O melhor remédio Ah, é primavera Legal Me dá, me dá, me dá isso aqui? Brutinha Ah, não é nada Vem, vem Vá em busca do horizonte Vá em busca do horizonte Nossa, acho que agora eu estou em apuros Ah, mamãe querida Eu estou com tanto medo Ah, não é nada Ah, sim Ah, não é nada Tchau! 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 Bravo! Bravo! De novo! Tchau! Eu já estou bem agora! Eu descobri o melhor remédio de todos! Tchau! Ladoce Vita Bom dia, urso! Hora de pescar! Ah, você já acordou? Eu vim aqui pra gente tomar café da manhã! Se quer pescar algum peixe, primeiro alimente a criança! Eu quero alguma coisa doce! Eu quero alguma coisa doce! Ah! Não é culpa minha que o meu estômago adora um docinho! Ah! 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 Escaria! Cubos de açúcar! É! To louca por doces e eu vou comer todos eles! Hum, isso? É, vou ter que fazer tudo sozinho mesmo É, o melhor sabor É o do doce Volte para casa Perfeito Eba Ô, Su, olha todos os pirulites que eu fiz para adoçar minha vida Eu acho que eu quebrei meu dentinho Se começa assim um dia com besteira Sabe, não ia ser mais choradeira Nascer com um bom doce Sempre que eu vejo um carrinho de sorvete Corro como assim a minha vida A doce dele Isso é bom Eu quero tudo E falam sempre que os dentes vão quebrar Mas não adianta que a dor não vai parar Meus dentes não vão quebrar Não, isso é mentira Não, isso é bom Então, você deve ver Sempre tô comendo bala e um pirulito Mas meus dentes estão mal, eu não sei se grito Toco neve, eu vou chorar Eu quero ver meu dente e preciso de um dentista Por favor, se dói, seja realista Quando eu vou poder sorrir Será que eu não vou nem experimentar Aquelas gotas de maçãs pra me alegrar Talvez nunca mais Diga, diga por quê Olha a Eana da verdade Tô mais dura das verdades Sempre cuide dos seus dentes Aqui vai um conselho Olha, sempre cuide dos seus dentes Pra ficar fortes e brilhantes Aqui vai o meu conselho Ah, usa escova de dentes Ei, vem aqui tomar café de novo Essa vida doce não é nada fácil Melhoras Melhoras Boço, você está doente? Então vou ser sua médica Ainda bem que estou aqui Eu sei tratar um paciente Bom, então vamos fazer um exame Está bem, está bem Uhum, uhum Uhum, isso não é bom Então esse é o problema Bom, é um caso complicado A única coisa que pode ajudar é... Repouso Agora descanse Deita-se Tome um saco framboesa Remédio tem que ser doce e saboroso Ah, e você? Você não sai da cama Você saiu da cama? E você ainda está doente? Então tá bom Eu vou ter que te examinar Bom Parece normal Parece que está tudo bem Você está muito doente Você precisa de repouso urgente Você está doente Você estava doente ontem. Já não está cansado disso? Tá bom, tá bom. Você me convenceu, pode examinar. Descanse. Repose o máximo que você puder. Vou pegar o remédio e já volto. Descubra o máximo que você puder. Uau, 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 uau! E três, e dois, e três, e três. E dois, e três, e um. Uau, 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 uau! Anda, anda! Mais rápido! Mais rápido! Para! Ah! Eu sei tratar um paciente. Criança com lobos Minha oi porque o exager nesse mundo Vamos ver para cada um, então. É, temos um paciente aqui. Vamos embora, eu vou chegar. Vamos, vamos, vamos! É, digamos.. E vai ter um paciente aqui. Mas não é um paciente aqui, mas não tem dificuldade? Ah! Olha! Ah, uau! Eu sou tão bonitinha! Opa! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Ah! Um bolo! Espera! Oi! Trocamos Masha pela sua geladeira. É meu! Que maneiro! Então, meus queridos, eu vou examinar vocês. Alguma queixa? Agora, abre a boca. Vamos ver. Os lábios, os dentes e a língua. E um, e dois, e um, e três, e dois, e três, e um. Esse é um colapso nervoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou ser a primeira a dar os primeiros socorros. Vocês chamaram uma ambulância? Vamos responder o chamado! Uiu! 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 do seu veneno! Hora de tomar o remédio! Volte sempre! Seu remédio! Mais uma injeção e você vai ficar curado! Aceitou marcha de volta por um barril de mel! Paciente! Para de fugir! Paciente! Volte aqui! Urso! Trouxemos o seu tratamento! Agora vamos tratar de você! Aonde vocês estão indo? E o seu remédio? Todos meus pacientes... Fogem! E você, urso, tem que tomar mel! TROCANDO OS PAPÉS TROCANDO OS PAPÉS TROCANDO OS PAPÉS AJIN食! ly O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? Cuidado? O que é isso? 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 Agora me procura? O que é isso? O que é isso? Quando terminar? O que é? 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 O que é?